Estará disponível amanhã em todo o país o crédito positivo. O cadastro promete mudar as relações de crédito entre consumidores e comerciantes. Rosane está sempre atenta às dívidas da família e se considera uma boa consumidora. Não gastar mais do que se ganha. E tentar pagar em dia, né? Senão não consegue mesmo. Para ela e mesmo para aqueles que já atrasaram algum pagamento, a partir de agora vai ser possível registrar com a autorização expressa dos clientes informações econômicas em um banco de dados nacional com validade de 15 anos, o chamado cadastro positivo. O benefício principal que eu vejo para o consumidor é aquele que em algum momento teve alguma dificuldade financeira e ficou em inadimplente. Hoje, com o cadastro positivo, ele começa a pagar regularmente as suas prestações, seu financiamento e isso começa, de alguma forma, a melhorar a sua foto no mercado. Para o consumidor, o cadastro positivo pode significar menores taxas de juros, prazos amplos de pagamento e menos burocracia na concessão de crédito. Já para os empresários, conhecer o perfil econômico dos seus possíveis clientes é sinônimo de segurança e menor risco de inadimplência. Em Santa Catarina, a FCDL é uma das entidades responsáveis pelo levantamento dessas informações e pela consulta aos consumidores, além da orientação aos lojistas, que deve iniciar em breve. O consumidor, ao chegar numa loja, ele vai ser conhecido. E quem vai colocar aquelas informações lá dentro é ele. Quem vai autorizar, eu permito, eu quero ter um cadastro positivo é o consumidor. Então não vai ser criado nada sem a autorização expressa, assinada por ele. E agora o futebol. A décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro não foi positiva para os times do Estado. Dos quatro representantes de Santa Catarina, apenas o Havaí venceu na noite de ontem. Precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento, o Havaí recebeu o atlético goianiense e fez o chamado dever de casa. O Leão da Ilha, com um homem a mais, desde o início do segundo tempo, conseguiu quebrar o jejum, aleluia! Conquistando a primeira vitória em oito rodadas. O gol salvador veio aos doze minutos do segundo tempo. Heracles aproveitou a sobra de bola na entrada da área e soltou um canhonaço. Sem chances para Márcio. Placar final, Havaí um, atlético goianiense, zero. Com a vitória, o time Azurra deixou o Z4. Já a Chapecoense entrou líder em campo. O time do oeste do Estado começou o melhor na partida e abriu o placar com esse belo gol de Fabinho Alves. Mas a partir daí, apagão total na equipe catarinense. Em pouco mais de onze minutos, o Ceará marcou três vezes. Primeiro, com Léo Gamalho. Isso mesmo, Gamalho, com G. Depois, com Magno Alves. E Anderson Marques fechou o placar. Ceará três, Chapecoense, que caiu para a segunda posição, um. Derrota também em Joinville e também de virada. Na arena, o Jack saiu na frente com menos de um minuto de partida. Edgar Júnior fez o gol. Rodrigo Souza. O Coelho voltou à frente do marcador com o Lima, dois a um. E no minuto seguinte, Marcelo Macedo deixou tudo igual. Ivan, o goleiro do Jack, após defender com a mão fora da área, foi expulso. E na base do contra-ataque, o Boa chegou à vitória com o Luiz Paulo. Final, Jack dois, Boa três. O Joinville ocupa agora a sétima colocação. E para fechar a noite, Paysandu e Figueirense. E é exemplo dos demais jogos dos times do estado. O Furacão saiu na frente com o Tchô, mas, adivinha, permitiu a virada. E o nome da noite foi o dele. Marcelo Nicássio, ex-Figueira, marcou duas vezes. Fim de jogo, Paysandu dois. Furacão do estreito, um. Mesmo com a derrota, o Figueira se manteve no G4. E pela Série A, agora à noite, o Criciúma enfrenta a portuguesa no estádio do Carindé, em São Paulo. A seguir, empresários e autoridades do norte discutem mais uma vez a falta de infraestrutura das estradas catarinenses para escoar a produção regional, considerada referência nacional. E a quarta-feira de paralisação em Santa Catarina. Dessas vezes, os médicos reivindicam melhores condições de trabalho e protestam contra a vida de médicos estrangeiros. O Bancidade volta já.